Eu gosto é de fumar Quando fumo pro ar E se tu queres fumar Muito na fila já vamos girar Eu gosto é de fumar Quando fumo pro ar E se tu queres fumar Muito na fila já vamos girar Ficou tonto e animado Meio leve, meio pesado Não importa qual o meu estado Bebe e rola mais um charro Não se pode dizer Mas qualquer dia até os putos a vão querer conhecer E não há nada a fazer Deixem-nos fumar à vontade Tenham é cuidado com os agentes de autoridade Ela é suave, ela arranha Damn, o sabor da marihuana Damn, o sabor da marihuana Eu gosto é de fumar Quando fumo pro ar E se tu queres fumar Muito na fila já vamos girar Ela não sai vai bem Já tô todo suado mas o meu corpo ainda quer mais do que ela tem Este sabor sabe bem Onde estou nem sei E se eu me perder vai-me lá buscar ok Sorriso enorme Olhos de chinês conforme aquilo que traz na cabeça Agora já não dorme Alguém eu atua Não vou ser eu de cerveza Não vou ser eu de cerveza Eu gosto é de fumar E se tu queres fumar Muito na fila já vamos girar Eu gosto é de fumar E se tu queres fumar Muito na fila já vamos girar Eu gosto é de fumar E se tu queres 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 fumar E se tu queres